Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, esse vídeo vai ter que ser narrado porque infelizmente aconteceu algum problema e eu perdi o áudio, então vocês vão me ver aí gesticulando e narrando aqui com vocês porque eu não ia perder esse vídeo e infelizmente também eu perdi a intro do vídeo o início falando e o áudio, não sei o que aconteceu, mas bora lá e mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz na Shein, de capinhas para o meu iPhone 14 Pro e aí eu estou mostrando para vocês a capinha que eu comprei fisicamente para aguentar por enquanto até chegar a minha compra, que ela é uma capinha até que resistente, tem o símbolo da Apple mais impresso, mas o que me chamou a atenção nessa capinha foi a proteção na câmera, ali nas lentes de câmera, que eu gostei deste modelo, a lateral ela é básica, ela protege os botões, tudo, mas o que eu queria mesmo era a proteção para a câmera porque eu acho que é um ponto importante para esse modelo de aparelho, para não bater, não arranhar nem nada. Antes que eu me esqueça, já vou pedir para você que é novo ou nova aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like que é importante para o meu conteúdo e agora vamos lá às comprinhas. Eu comprei algumas capinhas e também acessórios. A primeira aí é esse modelo rosa, que ela é transparente, mas ela tem esse laço e ele é até um pouco acolchoado, ele chega a ser um laço fofinho, ele não é aquele tecido tão fininho assim, parece que tem uma espuma entre as partes do laço. E esse modelo já vem com esse salva-celular, acho que todo mundo chama ele de salva-celular, né? Se vocês chamam de outra forma, me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Este modelo, ele é parafusado. Então, se você tem outros modelos de salva-celular, você quiser desparafusar e colocar ali e trocar, é possível. O detalhe dessa capinha na lateral é que os botões são destacados em prata. Ela, como vocês podem ver, não é uma capinha resistente, né? Essas capinhas transparentes, assim, mais translúcidas, tendem a ser mais frágeis, mais moles, né? Mas eu comprei ela e também comprei outros acessórios para quando eu usar o modelo assim. Um único ponto para mim nesta capinha, ela é linda, está combinando tudo, é a parte da câmera, que não tem nenhuma proteção ali, como vocês vão ver que eu vou mostrar na lente. Não tem proteção. Mas eu também comprei alguns acessórios para sanar este problema, assim, assim, eu posso dizer, porque eu tenho um certo receio de deixar exposto dessa forma em uma capinha e bater em algum objeto, em algum lugar, no bolso, enfim. Eu comprei esse acessório, ó, veio dois lencinhos para eu limpar as lentes das câmeras, quando eu for colocar, e veio duas peças com três para as três lentes, né? É nada mais, nada menos que uma película. Se funciona ou não, eu não sei ainda, tá, gente? Eu ainda não utilizei, tá? Eu vou utilizar, e aí depois eu posso atualizar vocês, se vale a pena, se eu achei legal ou não, tá? Mas o preço que eu paguei vale a pena para testar, porque não, não é mesmo? E veio mais uma opção, então, temos aí para dois usos, caso um dê certo, eu precise trocar. E lembrando, não é de vidro, tá? Ó, ela é um gel bem molinho, como se fossem aquelas películas de gêis que tínhamos antigamente, não é? É mais simplesinha, mas protege para não riscar, pelo menos. Está aí uma opção, né? Já que aquela capinha não tem a proteção. Aí eu vi essa capinha roxa aí, uma segunda capinha de compra, eu não resisti, gente. Eu achei essa capinha linda a cor. Ela é transparente, mas essa, ela já é mais resistente que a outra. Ela tem esse salvo celular com esse ursinho. Eu não sei se esse ursinho tem nome, tá? Se tiver algum nome específico que eu não achei, eu não sei, e deixa aqui. Ela não é uma capinha para ela colocar no bolso, né? Não vai ser confortável, tá? Mas eu não ando com esse aparelho no bolso. Eu ando com ele na bolsa. Então, para o meu caso, me atende muito bem essa capinha mesmo. Ela tem esse salvo celular e o ursinho pendurado. Mas dá para tirar o ursinho dali, tá? Não precisa usar, não é obrigatório você usar tudo aquilo se você não quiser. Tem um gancho ali, então você consegue também tirar esse salvo celular se você não quiser. Tem uma argolinha ali no ursinho presa, separada. Se você quiser, você tira também. Mas eu gostei assim. E eu vou usar dessa forma. Dá para você fazer de chaveiro o ursinho. Parte. Então, aqui é uma ideia. Mas ela tem uma proteção nas câmeras, que é muito boa. E na lateral, que eu vou mostrar aí para vocês. Dá para ver que ela tem tipo uns risquinhos mais escuros de roxo. Ela tem como se fosse um alto relevo ali para segurar impacto nas bordas. Então, eu gostei bastante dessa capinha. Além dela ser um pouco mais firme, né? Do que aquela primeira transparente. Ela ainda vai ter essa parte aí de impacto que eu achei legal. Aí, mais um acessório que eu comprei para colocar nas lentes quando eu usar uma capinha que não tiver proteção. Não é de vidro, tá, gente? Eu achei que era de vidro, mas não é. Ela é um acrílico bem grosso. E em volta das câmeras, eu achei muito delicado. Tem cristais coloridos. Eu achei de uma delicadeza tão grande. Eu não sei se presta. Mais uma vez, a gente vai descobrir juntos quando eu colocar. Eu sempre atualizo vocês lá no meu Instagram das coisas mais cotidianas, mais rápido. Então, se você não me segue lá no Instagram. Vou deixar o arroba passando aí na tela. Tá aí um motivo para você ir lá. Porque aqui eu atualizo semanalmente, assim, os vídeos. E lá eu estou todo dia, né? Vou testar depois se cola bem, se fica firme, se vai ficar escapando. Quanto tempo vai durar colado, né? A gente quer saber todos esses detalhes. Afinal, o dinheiro não é capim. Eu paguei, por isso eu espero que dure quando eu precisar utilizá-lo naquela capinha rosa, por exemplo, né? Eu também fiz aí comprinhas além dessas daí, de mais algumas capinhas e acessórios que eu vou mostrar para vocês. Eu comprei essa capinha de alienígena porque, gente, eu sou apaixonada por aliens. Acho que algumas pessoas aqui sabem do meu outro vídeo que tem aqui no canal, de capinhas e acessórios que eu também fiz na Shein. Que foi, na verdade, do meu aparelho A73. Tem uma capinha diferente aí de astronauta, alienígena no canal já. E aí, quando eu vi essa, eu não resisti também, né? Eu falei, essa capinha é minha cara. Eu tenho duas personalidades, tá? É tipo a Vandinha e a amiga dela, que eu esqueci o nome. É, eu tenho duas personalidades. Eu tenho a personalidade fofinha e a personalidade alternativa. Talvez seja esse o termo. Sei. Não vou me definir muito. Estou só brincando aqui com vocês. Mas essa capinha já tem um ponto, tá? Essa capinha, ela já é mole. Igual aquela primeira rosa transparente. Ela é mais frágil. Então, pode ser que não agrade todo mundo e não atenda para todo mundo. Mas ela tem uma vantagem. Ela tem a proteção na câmera. Como ele é um aparelho que eu deixo em cima da mesa e na bolsa. Eu não fico com ele na mão ou no bolso. Não vai cair. Então, não vai ter problema, tá, gente? Tem que ver se atende a necessidade de vocês. Aí, agora, voltando para o meu lado doce. Eu vi essa capinha. Eu sei que não vai agradar todo mundo. Mas, gente, eu me apaixonei. Uma capinha, assim, mais divertida, diferente. Imitando um celularzinho de antigamente. Ela também tem a proteção nas câmeras. Tem esse salva celular que vem junto deste modelo. Eu que encaixei ali a fita. Ela tem essa antena. Então, pode ser muito prático para as pessoas guardarem. Mas ela é uma capinha mais divertida. Quando você quer colocar de vez em quando uma capinha diferente. Ela é legal. Ela já é mais mole também. Ela não é tão resistente quanto a roxa. Acho que ali, desse que eu mostrei por enquanto para vocês. Acho que a roxa... É a capinha mais resistente. O modelo mais resistente. A rosa transparente com laço. A de Alien. E essa daqui? Essa daqui ficaria ali depois da roxa. Porque ela também tem um anti-impacto na lateral igual a roxa. Mas, ainda assim, ela é um pouquinho mole o plástico dela. Se é assim que vocês me entendem falando dessa forma. Ah, igual a do Alien, esses desenhos aqui também são impressos. Eu tenho uma experiência do meu A73 que eu comprei a primeira vez nas capinhas da Shein. E eu só tenho a dizer que eu gosto muito porque elas simplesmente não descascam, tá? O do meu A73 eu não estou mais utilizando o aparelho. Não está mais comigo. Mas ele está aqui em casa ainda. E as capinhas continuam sendo usadas. Elas estão sendo mantidas e zero descascar, tá, gente? Aí eu vi essa de Alien com esse formato em ondinhas na laterais. Eu achei super diferente. Inclusive, é ela que eu estou usando desde quando eu comprei atualmente no meu aparelho. Desde quando eu fiz essa compra da Shein até agora. Eu estou com ela porque ela me atendeu muito bem. Também comprei esse salvo celular que não veio nessa capinha para usar nessas duas, tá? De espaço. Porque eu achei que combina esse astronauta. Eu adoro astronauta, gente. E esse modelo, eu sei que as pessoas falam Nossa, mas ela não é reta na lateral, gente. Mas o dedo encaixa perfeitamente ali, tá? Ela não desliza da minha mão. É maravilhosa. Mais uma comprinha de acessórios aí para vocês. Eu comprei um kit de películas. Lembra que eu falei que tem essas capinhas mais mole? Mas eu comprei acessórios para sanar esse problema? Então, neste kit veio a proteção para as câmeras. Como um outro eu comprei separado. Essa daí já vem no kit, ó. E ainda veio duas opções. Só que o detalhe, né? Em volta das câmeras ali só tinha o círculo em preto. Eu não consegui escolher de outra cor. Só tinha essa opção. Nessa caixinha, ela vem uma película para a parte traseira do celular. Vou mostrar aí para vocês. Com o encaixe da câmera certinho. Ela é uma película 3D de vidro. E veio certinho, tá, gente? Não trincou no caminho. Acho que devido a vir nessa caixinha, não tive nenhum problema, né? Ela protegeu. Porque ela tem tipo um isoporzinho de espuma ali na caixinha. E também, para a parte da frente, veio duas, né? Uma não. Duas películas privacidade. Eu tinha esquecido o nome. É privacidade. Quando a película tem essa cor mais escura. É película de privacidade. Então, esse kit, para mim, valeu super a pena. Vem duas películas para a parte da frente. Uma película para a parte de trás. Duas películas, caso eu queira, né? Não é obrigatório, tá? Colocar nas câmeras. Veio o lencinho para limpar. Veio também a colinha para você colocar na película. Para não colocar a mão na hora de trocar a película, não marcar. Achei muito bom esse kit. Vou deixar o link para vocês lá no Instagram. Nos destaques, como sempre, hein? Essa é a última capinha, mas não menos importante. Essa é uma capinha transparente. Daquelas capinhas transparentes que a gente compra por aí. Bem transparente. Bem frágil. Ela é, mas ela é fofa. Ela é bonita. Ela tem proteção para os botões ali, ó. Com destaque em prata na lateral. Ela é toda cromada na lateral. Mas ela é uma capinha bem molinha. Eu vou ser bem sincera com vocês. Ela tem a proteção da câmera. Ó, tá vendo como ela é mole? Mas ela tem o salva celular que combina com a capinha. Ela é igual a do Alien, ó. De resistência. Então, temos esses pontos aí de ressalva para você prestar atenção. Se vai atender você ou não. A mais resistente seria a do astronauta preta. A segunda seria a roxa. A terceira seria a de telefone rosa claro. Aí, em quarto e quinto lugar, vai ficar empatado com a de alienígena e aquela rosa ali de laço, tá? Aí, de nível de resistência. E essa transparente aí ficaria em última posição, tá? Ela é bem molinha mesmo. Então, fica aí a avaliação de vocês. Como não vai ficar em qualquer lugar, para mim, vai atender. Ainda tem as películas. Eu coloco ali. A proteção está tudo ok. Para o meu carregador, eu também comprei um acessório. Que eu já comprei para o meu outro celular. E agora eu comprei novamente. Da outra vez era do espaçonave. E agora eu comprei de astronauta. Que vem uma proteção para a fonte do carregador. Uma proteção para a ponta do carregador que vai no aparelho. Essa molinha, né? Esse aspiral, na verdade. Essa molinha não. Esse aspiral que é para você enrolar em volta do seu cabo. O que traz uma resistência muito grande para o cabo de celular. Gente, eu posso garantir para vocês. O do meu A73 do cabo está novinho. Então, não danifica o cabo com você colocando esse aspiral em volta. E também vem aquele lacre para você passar pelo cabo. E quando você precisar enrolar, se tiver em algum lugar. Você enrola e prende ali. E o cabo fica todo enroladinho, certinho. Não fica espalhado. Eu acho uma fofura, gente. Protege bastante. É resistente. Estou usando, estou amando. Assim, ninguém pega o meu carregador por engano. Porque está diferenciado. E eu acho que vale a pena. Já a segunda vez que eu compro esse tipo de acessório na Shein. E eu super amo, né? Então, fica aqui a minha observação positivamente para esse tipo de acessório. Gente, não vou deixar o link aqui no box de informação. Mas todos vão estar lá no meu Instagram, nos destaques para vocês, tá? Então, me segue lá que vocês vão ver os links. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixe aqui nos comentários. Se eu souber, eu respondo sempre. Também me diz aí nos comentários qual dessas capinhas ou acessórios que vocês mais gostaram. Eu gosto de ver o que vocês gostaram ou não. Então, sugestões do que vocês querem que eu teste também aí para o aparelho da Shein e da Shein. A gente testa também. Links, o que vocês não encontrarem aqui embaixo. Se eu não conseguir deixar aqui embaixo. Sempre está lá no meu Instagram. Por isso que eu falo para vocês me seguirem lá também. O arroba está passando aqui na tela. Também tem o link aqui no box de informações para vocês já clicar e cair direto lá. Então, tá? Não esquece. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, me deixe aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.